Asmáticos graves com menos de 55 anos não foram incluídos no primeiro grupo de imunização de pessoas com comorbidades. É que especialistas afirmam que quem tem a doença moderada ou lévida não corre o risco de desenvolvimento da forma grave da Covid. Quem consegue se enquadrar no grupo recomendado pelo Plano Nacional de Imunização está aliviado. O relatório comprovando que Cristiane tem um caso grave de asma já está separado. Ela deve receber a vacina contra a Covid-19 na quinta-feira e está ansiosa. É um ponto de esperança e de fim de todo esse pesadelo que nós estamos vivendo. E para mim acho que vai representar o que para todo mundo, né? O fim dessa tristeza que está sendo de termos que ficar afastados das pessoas que a gente ama. Em Belo Horizonte, as pessoas com comorbidades entre 18 e 59 anos começaram a ser vacinadas gradativamente na semana passada. Quem tem asma grave faz parte do grupo pelo maior risco de morte pela Covid-19. O paciente asmático que é mais velho, por isso que o grupo está dividido por idade, né? Ele tem o risco maior de desenvolver a doença. No começo da pandemia, médicos acreditavam que os asmáticos eram os pacientes que corriam maior risco de gravidade e morte se contraíssem a Covid, por terem os pulmões mais sensíveis e sofrerem com crises de falta de ar. Mas com o passar do tempo, foi observado que pacientes com asma leve ou moderada, controlada, ou seja, sem sintomas ou com crises esporádicas, não desenvolveram a forma grave da doença. Entre os pacientes que têm Covid, você vai ter em torno de mais ou menos 8 a 10% desses pacientes que têm formas graves ou moderadas de Covid são asmáticos e essa é a proporção de asmáticos na população geral. Mesmo assim, a orientação dos médicos é para que os asmáticos que não se enquadram nos critérios para imunização agora mantenham os cuidados e não deixem de se vacinar contra a gripe. A gripe pode facilitar o aparecimento de doenças respiratórias mais graves desses pacientes, a provocar crises e levar esses pacientes para o hospital quando nós temos um colapso quase do sistema de saúde. Então é muito importante que eles sejam vacinados para a gripe.